A janela europeia fechou nas principais ligas e o único meio de contratar um jogador agora é aqueles que estão livres no mercado. É justamente sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje, onde eu listei 12 jogadores conhecidos e de renome no futebol que estão sem contrato e podem reforçar qualquer equipe ainda neste momento. Então se gostou da ideia desse vídeo, já fortalece com o seu like e inscreva-se se for novo e curtir o conteúdo. Com uma passagem marcante de forma negativa com o Liverpool, Loris Karius deixou o clube nesta última janela, quando seu contrato chegou ao seu fim. O goleiro de 29 anos vem procurando um novo clube, mas até o momento não encontrou nenhum interessado. Como esquecer daquela final de Champions de 2018, quando Karius falhou duas vezes e basicamente entregou o título ao Real Madrid. Depois dali, ele ficou muito marcado e é tido como o grande vilão daquela final. Muito conhecido principalmente pelo torcedor do Napoli, Nikola Maksimovic atuou no Gênoa na última temporada. E é um zagueiro experiente, mas que vem buscando uma nova equipe. Hoje, Maksimovic tem 30 anos e até o momento não há interessados. Sempre presente nas convocações da Bélgica, Jason Denayer busca uma nova equipe para manter a regularidade. E claro, o cara imbar a vaga no Catar. Porém, ele ainda não conseguiu achar um clube após a sua saída do Lyon. O defensor de 27 anos mantém negociações com o Wolverhampton e se torna uma grande opção no momento. Mas as negociações não estão pertas de serem concluídas. Além disso, a Roma é outra equipe que está de olho, mas até o momento não avançou. Dan Axel Zagadou é outro defensor livre no mercado, após não renovar com o Borussia Dortmund. O jovem francês de 23 anos teve várias ofertas, como da Roma e também da Internazionale. Porém, a alta pedida salarial do jogador acabou assustando os interessados e o negócio então não evoluiu. Agora, com o fechamento da janela, o jogador parece que reduziu a sua pedida e teria sido novamente oferecido a Roma, que busca um defensor e, assim como Denayer, está avaliando a possibilidade. Com muita rodagem no futebol, Serge Aurier deixou o Villarreal após o seu contrato chegar ao fim. Com 29 anos, o lateral direito tinha negociações com o Notion Forest, mas a negociação não evoluiu e deu uma pequena esfriada. Mas o nome não foi totalmente descartado, podendo então ser um possível destino. Dibriu Sidibé é outro lateral direito livre no mercado e com muita rodagem no futebol. O francês de 30 anos deixou o Mônaco e vem buscando então uma nova equipe. Porém, o que se fala é que o lateral está muito próximo de definir o seu futuro e que será na Grécia. A imprensa relata que o jogador e o Ayak Atenas estão em negociações avançadas e próximas de uma conclusão. Mais um lateral direito sem contrato é o colombiano Santiago Arias, também de 30 anos. O seu último trabalho foi no Granada, onde atuou emprestado pelo Atlético de Madrid. Por lá, o seu contrato era válido até o ano que vem. Porém, ele chegou a um acordo com os colchoneiros para a rescisão amigável. O jogador não era nenhuma unanimidade e por isso teve a saída facilitada. No meio de campo, temos o português Xeca. Livre após deixar o Lille, o jogador de 27 anos acabou sendo especulado aqui no Corinthians, algo que não foi concretizado. No momento, o único clube interessado seria o Porto, que tenta repatriá-lo de volta a Portugal. O atacante Josip Ilicite fez um bom trabalho com a camisa da Atalanta nos últimos anos, conseguindo um grande reconhecimento no clube e também no futebol italiano. Mas então deixou o clube nesta última janela em uma rescisão amigável entre as partes. O jogador de 34 anos tem negociações com Elas Verona e pode ficar na Itália. O experiente Diego Costa, de 33 anos, segue desempregado desde o início do ano, quando reincindiu com o Atlético Mineiro. O seu nome vinha sendo especulado no Raio Valecano, clube onde ele já atuou, porém o técnico da equipe, Andoni Iraola, acabou vetando a contratação e chegou de ameaçar a direção que caso fechasse a contratação, ele ia pedir a demissão. E por isso o negócio acabou não evoluindo até o momento. E também não há novos interessados. Outro nome experiente no mercado é Juan Mata. O meia de 34 anos ficou livre após deixar o Manchester United e teve várias ofertas, principalmente da MLS e do Oriente Médio. Além disso, teve algumas especulações no futebol espanhol, mas nada concreto e por isso ele segue buscando uma nova equipe. A principal ideia é seguir atuando em grandes ligas da Europa. Chelsea e Ross Barclay chegaram a um acordo nesta última semana para reincindir o contrato e então ele ficou livre no mercado. Contratado como grande aposta em 2017, Barclay não conseguiu vingar o que era almejado e sem espaço busca agora um novo desafio. Com 28 anos, o meia nunca atuou fora do futebol inglês, mas quem sabe isso possa mudar agora, visto que o Celtic da Escócia tem interesse e o jogador pode até mesmo disputar a Champions League com o time escocês. Essa foi então a lista de hoje, eu espero que tenham gostado e que tenham entendido. O que achou? Deixe aqui nos comentários. O vídeo de hoje então vai ficar por aqui. Um forte abraço, um ótimo domingo e a gente se encontra em uma nova oportunidade. Um forte abraço, um bom dia. Obrigado.